Eu falei agora há pouco aqui no Balanço Geral dos incêndios. Olha esse caso em Guaxupé, um incêndio de grandes proporções atingiu uma vegetação dentro de uma chácara. Isso foi no sábado da tarde no bairro Vila Campanha. Segundo o Corpo de Bombeiros, ao que tudo indica, o incêndio começou num amontoado de serragem e restos de madeira descartados por uma marcenaria. As chamas se espalharam rapidamente pela vegetação seca. Elas chegaram a mais de 5 metros de altura. Vários bairros foram tomados pela fumaça. Isso aí faz um mal danado para o povo. O combate durou cerca de três horas. Foram gastos mais de 5 mil litros de água na ocorrência. Foi queimada uma área equivalente a dois campos de futebol.